Da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 21 de outubro de 2021, sob a presença dos deputados Agostinho Patrus e Gleicon Franco, o deputado Carlos Henrique, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, anunciada a votação, em turno único, do veto 25 de 2021, fazem uso da palavra para encaminhar a votação, a matéria, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Gustavo Aladares, Bartô, Elita Arquínio e professor Cleito. A seguir, é o veto dos incisos 26 e 27, do artigo 2º aos incisos 8º e 9º dos artigos 50, e ao artigo 69, submetido à votação nominal e mantido. Com 30 votos favoráveis e 19 contrários, totalizando 49 votos, ficando, portanto, mantido em turno único, o veto 25 de 2021. Anunciada a votação em turno único, do veto número 26 de 2021, fazem uso da palavra. Para encaminhar a votação da matéria, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Gustavo Aladares, Bartô, Betão e Sargento Rodrigues. Nesse passo, é o veto submetido à votação nominal e mantido com 27 votos a favor e 19 contra, totalizando 46 votos, ficando, portanto, mantido em turno único, o veto 26 de 2021. Anunciada a votação em turno único, do veto 27 de 2021, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, os deputados Elismar Prado e Bruno Engler. Ato contínuo é o veto do artigo 1º, submetido à votação nominal e mantido com 28 votos favoráveis e 21 contrários, totalizando 49 votos, ficando, portanto, mantido em turno único, o veto número 27 de 2021. Anunciada a discussão em turno único, do veto número 28 de 2021, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, a deputada Rosângela Reis, os deputados Duarte Bechir, Cleitinho Azevedo e delegado Eli Grilo, a deputada Leninha, os deputados Bartô e João Vítor Xavier, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Bruno Engler, André Quintão, João Leite e Carlos Henrique. Na sequência, é o veto submetido à votação nominal e mantido com 32 votos a favor, 12 contra e 1 em branco, ficando, portanto, mantido em turno único, o veto 28 de 2021. Isto posto suscita questão de ordem. O veto, o deputado João Vítor Xavier, prontamente respondida pelo presidente. A seguir, faz uso da palavra para declaração de voto, o deputado Duarte Bechir. Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. E para a especial, também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições. Já concedei a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputada Ana Paula. Com a palavra, deputada Ana Paula. Passo a presidência ao deputado Oswaldo Lopes para fazer uso da palavra. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Servidores dessa casa, servidoras dessa casa. Público que nos assiste pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Sr. Presidente, eu vou ser bem breve na minha fala. O que me traz aqui hoje é para discutir, pautar nessa casa legislativa e juntar-me a tantas vozes dos condutores do SAMU. São tantas classes que atuam na área de saúde. E nós falamos tanto nessa pandemia, em tantas classes que merecem e devem ser valorizadas. E nós estamos passando, Sr. Presidente, neste exato momento, por um problema que nós devemos somar força a eles, aos condutores. No momento, eles estão numa luta de reconhecimento de condições de trabalho e principalmente a questão salarial. Alguns me procuraram, sabem da minha atuação na área de saúde e me procuraram. E chegou até a mim que o salário de um condutor do SAMU é de R$ 1.300,00. R$ 1.300,00. É um absurdo uma situação dessa. Os condutores do SAMU, eles não são só condutores, motoristas. A gente que já teve a oportunidade de atuar com muitos deles, às vezes na estrada, parar para ajudar no socorro a acidentados, receber pacientes, trago pelo SAMU, diga-se de passagem, o SAMU que foi criado neste país, no governo Lula, e que cumpre um papel fundamental no acesso à saúde. chegando até as casas das pessoas, muitas vezes, ali naquele momento, resolvendo o problema ali, quando sentem a necessidade, conduzindo até o hospital. SAMU, que faz um papel fundamental no transporte de uma cidade para outra, eu vejo isso no dia a dia. SAMU, que faz também uma função fundamental no transporte aéreo. Isso foi muito importante nesse país. Muito importante nesse país. E, há anos, há anos, eles não têm reajuste. Há anos. Caros colegas, deputados e deputadas, em plena pandemia, serve para a gente ver mais de perto a ação desses profissionais, de todos eles, médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, condutores do SAMU. como eu estava dizendo, eles são mais do que isso. Já seria uma função fundamental e importantíssima. Mas eles ajudam a retirar a vítima de ferragens. Eles ajudam, em muitas vezes, eu já presenciei em ribanceiras, levando a vítima até a ambulância do SAMU. eles adentram ao hospital, eles adentram dentro de um CTI, do CTI COVID, de uma enfermaria COVID. Eles conduzem um paciente, em todos os seus aspectos, eles estão ali ao lado, eles estão ali atuando. então, eu, alguns entraram em contato comigo, o vice-presidente do SAMU, da nossa região, norte, nordeste, o prefeito de Almenara, Demi Gobira, preocupado com esta questão, também entrou em contato comigo, ele já reuniu hoje com alguns condutores, eu propus uma reunião com eles para ouvi-los, para entender essa situação, já solicitei audiência pública na Comissão de Trabalho e na Comissão de Saúde para debater esta questão, e nós sabemos que as prefeituras já estão fazendo a mais do que é o seu papel, nós sabemos disso, estão colocando mais aportes, se pegar o que uma prefeitura colocava há quatro anos atrás, há oito anos atrás, é muito mais, hoje é muito mais o que ela coloca hoje, nós sabemos que tem aporte do governo do estado, do governo federal, que as informações que nos chegaram é que não tem reajustado o aporte financeiro, e fica sempre os encargos maiores a custo da prefeitura, em todos os aspectos, inclusive é onde as pessoas têm o acesso direto. Então, nós estamos aqui trazendo essa pauta para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na condição de parlamentar, na condição de vice-presidente, segundo vice-presidente da Casa, na condição de ex-membro da Comissão de Saúde, mas sobretudo na Comissão de Profissional de Saúde. Muitas vezes quando se fala em profissional de saúde, a gente, o primeiro profissional que a gente pensa é o médico, eu sou médico, e é o primeiro profissional que muitas vezes se pensa, saúde vai muito além disso, vai muito além disso, e trabalhar em equipe e se faz fundamental. Eu quero aqui parabenizar a cada condutor, cada um e cada uma que trabalham nessa função tão nobre, tão nobre quanto a profissão do médico, da médica, tão nobre quanto a profissão do enfermeiro, da enfermeira, que também precisam ser mais valorizados, do técnico e da técnica de enfermagem, porque o que eu vejo no dia a dia é eles fazerem função dupla, função tripla, não só conduzem, não só dirigem uma ambulância, eles vão além disso, e que bom que vão além disso, com muita responsabilidade, com muito preparo que tem. Então, eu quero dizer, nós já solicitamos audiência pública, eu quero pedir a cada deputado, a cada deputada, para somar a essa luta, para a gente, inclusive, discutir um piso salarial, um piso salarial para esses profissionais, que desempenham tão bem essa função, que além de se expor a possibilidade de uma infecção, de várias doenças, e agora na questão da Covid, são, talvez, os maiores responsáveis pela condução. É a equipe toda que conduz, mas quem está ali no volante, dia, noite, nas péssimas condições de nossas estradas, faça sol, faça chuva, são esses profissionais. São essas profissionais que estão ali no dia a dia. Então, muitas vezes, quando a gente fala numa equipe, a gente, às vezes, esquece esse profissional. E eu repito, eles são tão importantes quanto nós, médicos. Eles são fundamentais para que o paciente chegue com toda segurança a uma cidade para onde está sendo transferido. E, olha, são os primeiros a adentrar, muitas vezes, conduzindo a maca, com um rosto alegre, feliz. Eu já presenciei tantos, com a felicidade de fazer parte de uma equipe de saúde e de saber que está ajudando sim a salvar vidas que tiveram a exposição agora na pandemia como nunca tiveram. ser dos outros profissionais também, mas olha, senhor presidente, R$ 1.300 por mês é, em muitas situações, o que ganha um plantão médico. E repito, como já falei muitas vezes aqui, não que tem diminuir o plantão do médico, mas um profissional de uma equipe ganhar o mesmo em um mês, em um mês de trabalho do que ganha outro profissional em alguns plantões, em alguns hospitais, em um dia, em 12 horas, em 12 horas. Então, nós precisamos avançar nisso. Isso é justiça social, isso é dar mais a quem tem menos. Então, quero dizer aos condutores primeiro parabenizá-los pela função que exercem. Primeiro dizer que estão corretos em questionar e em lutar por melhora salarial. Está correto lutar por uma melhora salarial. Parabéns. E dizer também a vocês, nós estamos juntos nessa luta. Nós estamos juntos nessa enfrentada. Eu fiz questão de não deixar de pautar hoje nesta casa. Tivemos uma manhã de votação. Acabamos agora há pouco, já emendamos uma reunião na outra, mas eu não poderia de pautar isso aqui hoje. Eu fiz esse compromisso de hoje pautar essa luta. E amanhã eu espero estar reunido na nossa querida Itaubim com os condutores de lá, convidar os outros condutores que estiverem de folga das cidades vizinhas para nós avançarmos, para nós pautarmos quais serão os próximos passos. E reafirmar com vocês, já está solicitada audiência pública para trazer essa demanda para essa casa. Vamos cobrar de quem mais deve ser cobrado, que é o governo federal. Vamos somar esforços aos prefeitos. Já estou sabendo que o presidente do SAMUR da nossa região, o prefeito Tadeu de Capelinha, já está em Brasília, dialogando isso também no Senado. O prefeito Ademir, que é o vice-presidente, me passou isso, já está contactando todas as forças possíveis para que nós tenhamos vitória, para que nós possamos avançar. Por uma questão simples, se trata, colegas deputados, de justiça, se trata disso. Quando eu falo o valor do salário, eu olho vossas excelências chegaram e assustaram, porque é triste, é triste. A gente, nos dias de hoje, em plena pandemia, que se a gente não reconhece determinados profissionais, nesse momento que nós vivemos, nunca vai ser reconhecido. O momento talvez seja esse, se não avançar nesse momento, que foram e estão sendo fundamentais para combater a pandemia. São os primeiros a chegar na casa, são os primeiros a chegar na casa, são os primeiros a chegar no hospital, são os que estão ali na frente da ambulância dia e noite, em condições favoráveis ou não, conduzindo pacientes de um hospital a outro, da sua casa até o hospital. Então, parabéns pelo trabalho e parabéns pela luta. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Leandro Genaro. Boa tarde, senhor presidente, deputados e também aqueles que acompanham esta reunião pela TV Assembleia pelos canais oficiais da casa. Eu fiz questão de na reunião que se encerrou agora há pouco não encaminhar a votação do veto do projeto 24.909 porque eu queria falar algo, mas não me limitar ao projeto que tratava de questões de gênero, ideologia de gênero. Tem quase sete anos que nós estamos aqui nesta casa e nos posicionando muito claramente nos posicionando muito claramente sobre a questão da ideologia de gênero. Quem não entende bem desse assunto pode não perceber o quanto esse tema é perigoso e delicado. como eu disse quase sete anos em que nós estamos debruçados sobre esse assunto pesquisando o assunto lendo buscando mais informações porque a ideologia de gênero e aqui vai um alerta para você que está aí pai mãe que tem filhos nas escolas sempre o pai e a mãe devem acompanhar com muito zelo o que está sendo ensinado para os seus filhos nas escolas porque embora no plano estadual de educação seguindo o nacional nós tenhamos tirado do texto a parte que tratava de ideologia de gênero tratorando a decisão do congresso da assembleia da maioria dos municípios alguns não estou dizendo que é generalizado mas alguns professores algumas professoras insistem nesse tema nas salas de aula embora nós tenhamos como matéria vencida aqui decisão tomada que esse assunto não seja abordado em sala de aula com crianças que ainda não tem o discernimento da vida e que são portanto muito maleáveis é fácil moldar uma criança olha só a ideologia de gênero ela tem origem ela tem fundo marxista e lá na sua origem vem a ideia do marxismo da desconstrução da família agora eu preciso dizer aqui deputados pessoas que me assistem agora pela tv assembleia cada deputado aqui é de uma região é de um segmento tem uma determinada defesa segura uma determinada bandeira e eu também tenho a minha defesa eu também tenho a minha bandeira que é cristã não é novidade para ninguém que eu sou pastor evangélico sou da igreja do evangelho quadrangular e como pastor antes de ser deputado ou de estar aqui deputado eu sou pastor em algum momento eu vou deixar de ser deputado mas nunca vou deixar de ser pastor e de ter a minha fé na palavra de Deus e como alguns colegas citaram a bíblia aqui hoje mais cedo na reunião extraordinária eu quero também citar a bíblia porque ela é a minha regra de fé e conduta e na bíblia nós vemos que Deus criou a família eu costumo dizer na igreja que a família não é invenção do homem a família é criação de Deus e é claro que pode existir alguma família que falte ali a figura do pai o pai pode ter abandonado pode ter falecido ou que falta a figura da mãe há crianças que são criadas aí pelos avós né por um outro parente mas o padrão bíblico no qual a maioria das pessoas acredita porque a nossa sociedade é judaico cristã é homem mulher e os seus filhos nós acreditamos nisso e eu quero ter o direito de poder ensinar para os meus filhos o que eu acredito ser o padrão divino e bíblico de família mas a ideologia de gênero vem para tentar fazer com que aquilo que nós acreditamos vire chacota em alguns ambientes a gente falar que crer na família tradicional você é achincalhado é vaiado é tido como uma pessoa mal instruída ignorante extremista radical mas se for para ser chamado de radical defendendo aquilo que nós acreditamos então que me chamem de radical não é a primeira vez que esse tema da ideologia de gênero vem aqui para esse plenário e não será a última porque sempre estão criando uma modalidade nova uma estratégia nova para trazer esse conteúdo para trazer essa doutrinação para dentro desse parlamento e com todo respeito a todos os colegas que eu sei que cada um tem a sua bandeira tem a sua crença tem a sua ideologia tem a sua convicção e nessa pluralidade de pensamentos eu quero me posicionar mais uma vez aqui contra a ideologia de gênero a ideologia de gênero é um lixo que tem que ser combatido e eu continuo aqui também representando muitos cristãos quase cem mil votaram em nós na última eleição e eles acreditam assim como eu que a família é o padrão bíblico e respeitando quem não pensa assim nós queremos o respeito naquilo que nós pensamos então eu não vou usar o tempo todo mas eu quero aqui deixar bem marcada a minha posição e toda vez que projetos com esse teor vierem aqui para esta casa deputado Bruno Engler toda vez porque não é de hoje que eu sou contra esse tipo de matéria desde 2015 essa história começou aqui não sei se começou antes mas comigo aqui desde o primeiro ano do mandato do primeiro mandato e toda vez que matérias desse tipo vierem para cá nós vamos nos posicionar contra contra em defesa da família em defesa dos valores cristãos em defesa daquilo que nós acreditamos então é essa a minha fala hoje aqui Deus abençoe a todos obrigado com a palavra deputado Bruno Engler Boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas e a todos que acompanham hoje pela manhã votamos uma matéria importante o veto 28 do governador a proposição de lei que instituiria a ideologia de gênero no estado de Minas Gerais e colocaria em risco as mulheres e crianças mineiras como deixamos bem claro aqui para essa assembleia é um projeto que cria a identidade de gênero expressão de gênero no estado de Minas Gerais e estabelece que homens biológicos podem frequentar espaços exclusivamente femininos como saunas banheiros e vestiários um projeto muito perigoso que exporia risco as mulheres e meninas de Minas Gerais mas graças a Deus nós conseguimos derrotar esse projeto e por isso eu subo a tribuna dessa casa para agradecer agradecer a Deus agradecer também ao governador Romeu Zema pelo veto as lideranças religiosas que se encamparam nessa luta e aqui faço questão de citar nominalmente pastor Jorge Linhares sua filha Daniela o pastor Marco Feliciano dentre diversas outras lideranças que se juntaram a nós nessa batalha quero agradecer a cada um dos colegas que votou pela manutenção do veto e quero agradecer em especial ao cidadão mineiro que quando viu o absurdo que havia sido aprovado nessa casa se mobilizou foi às redes sociais pressionou os seus deputados pressionou o governador Romeu Zema pelo veto e garantiu que o governador vetasse e que os deputados mantiveram o veto não foi só um deputado que veio ao microfone dizer que foi cobrado nessa base que foi questionado em relação a esse projeto então se não fosse a mobilização de cada cidadão mineiro em defesa da família em defesa dos valores cristãos em defesa das nossas mulheres e crianças esse projeto absurdo talvez tivesse se tornado lei e a gente teria colocado em risco as mulheres e meninas de Minas Gerais hoje tivemos a vitória do bom senso a vitória da família a vitória dos valores cristãos a vitória de Minas Gerais sobre a ideologia de gênero muito obrigado a todos que participaram conosco dessa luta não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos 9.508 9.510 9.512 9.521 a 9.525 de 2021 da comissão do trabalho publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 21 de outubro de 2021 as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissão de desenvolvimento econômico e de minas e energia reuniões extraordinárias 19 de outubro de 2021 comissão de meio ambiente reunião extraordinária de 20 de outubro de 2021 ciente publica a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião especial de logo mais às 20 horas destinada a homenagear a fundação de amparo a pesquisa do estado de minas gerais de FAPEMIG pelos 35 anos de sua fundação levanta-se a reunião você acompanhou o segundo vice-presidente deputado